Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last e bom tropa, começando aqui o servidorzinho bem raidando base bútil, abam! Caraca, demora pra explodir essa bomba hein, Pratinal? Opa, já estamos aqui no gabinélso bem, abam! Beleza, galera, lembrando que eu tô continuando o vídeo de ontem, tá bom? Então se você não assistiu o vídeo de ontem, o link tá na descrição do vídeo, Pratinal? Corre lá e assiste o vídeo de ontem pra você entender o que que tá acontecendo aqui, bem, estamos tentando pegar medalha aqui no servidorzinho furto, na verdade já estamos com a medalha, né bem? Só estamos aqui segurando a medalha, tropa, até zerar a hora do servidor, opa, tem um lobisito aqui, né bem? Vem aqui, Siriguelo, Sindriguelo, né? Siriguelo e Cinderelo ao mesmo tempo, bem. Querido, olha só, eu tava indo pra base levar o loot da base bútil, tropa, eu tô até com o loot aqui na mochila ainda, ó. Acabei encontrando essa barzinha aqui, galera, aparentemente alguém raidou ela no começo do servidor, né, com 100 bomba-olho, tropa, olha só isso aqui. Dois baúzinhos de madeira, tropa, imagina, galera, eu passei aqui, eu fiquei olhando isso aqui, eu falei, meu Deus, o cara que raidou isso aqui deve ter se arrependido, deve ter quitado na hora, né, tropa, porque imagina. Você gastar 100 bomba-olho no comecinho do servidor, tropa, 120, né, porque tem a outra parede por lá de fora aqui, ó. Então esse cara aqui, ele gastou 10 bomba-olho na parede de pedra por lá de fora, depois mais 100 na parede de ferro ali, bem. Então o cara tem gastado muito loot, né, tropa, e chegou lá dentro, dois baúzinhos de madeira, platinho, ó, prejuizinho. Galera, aqui nesse servidor, fúria, tropa, como eu falei pra vocês, apesar de eu estar jogando por medalha, galera, pra pegar medalha aqui nesse servidor, tropa, eu tô usando o mesmo modelo de base que eu tô usando agora, padrão normal, porém, eu tô usando ela na versão pequena, tá, galera, a versão menor, tá, a mini base, tropa, é a mini base perfeita, porque aquela base ali, tropa, ela é simplesmente perfeita, né, bem, a base magnífica. A gente tava fazendo sala de cartão, tropa, eu falei pro platinho, ó, galera, é, platinho, ó, que eu achei aqui uma base atrás do aeroporto. Pode ser a base de alguém que tá fazendo sala de cartão ali e também que tá fazendo, marcando tanque de guerra, né, então a gente vai fazer, é, vamos raidar aquela base lá. Pode ser que a gente dá sorte de achar um refinador titânio, né, a gente tem que upar aquela base, tropa, como eu falei pra vocês, é a mesma base que eu uso lá no, pro clã. Porém, ela é a mesma base na versão pequena, tá, galera, a versão pra clã, ela é, ela é, duas paredes a mais, tá, duas fundações a mais, ela é bem maior, né, tropa. Ah, vamos. Lembrando, galera, que essa base aí eu vou, eu já trouxe o modelo pra vocês aí dessa base, tá bom, tá o link aí, vou deixar o link na descrição do vídeo também. Ah, mas tá demorando pra explodir essas bombas, tropa, não sei o que tá acontecendo. Beleza? A bamba. Não é a bamba não, viu, Pratinalva, é a bomba, bem. Eu não sei se eu raid direto ali, tropa, 4, 8, ah, vai dar na mesma, eu vou raid aqui que é mais rápido. Eu vou gastar só mais duas, né. Beleza? Refinador de jo... Ah, o Gabriel tá aqui, ó. É, tem mais uma porta ali, eu acho que mais pelas portas do que pela parede, né, tropa. Imagine só você assistindo seus animes, filmes e séries, ou assistindo seu time favorito jogando sem interrupção daqueles anúncios chatos na tela que estressa qualquer um. A UniTV tem mais de 10 anos de história, mais de 280 mil conteúdos diferentes e atualizados, sem falar na estabilidade e segurança. A UniTV está disponível para TV Box, Android, Smart TV, celulares, computadores e muito mais. Agora convide seus amigos e familiares e venha você também curtir a UniTV. Link tá na descrição ou no comentário fixado logo abaixo. Apesar que eu gastei 12 dinamites também, né, galera. Ah, enfim, tá bom. Então é, no servidor FURIA, tropa, a gente tá, é bastante muito que consegue aqui, galera. Cada pedra do seu FURIA que você bate aqui, que você quebra, é 600 do seu FURIA, tropa. Então é tudo muito rápido. O servidor FURIA, se eu não me engano, é 5X, né. Então é tudo muito rápido, né, tropa. E a gente não precisa mais focar em raidar ninguém, né, no servidor. Eu não sei o que aconteceu também, nesse servidor FURIA aqui tá geral que tô, né, tropa. Então, ficou só alguns clãs que vai querer raidar a medalha, provavelmente. Então a gente tem que focar e já upar aquela base lá. Eu até tava pensando em aumentar ela, né, galera, como se fosse ela pra clã, né. Aumentar pra gente segurar o raid e tudo. Mas eu acho que não compensa não, galera. A gente vai tentar segurar nessa aí mesmo, né. O Platinum também aqui, galera. A gente até tentou doar a medalha pra alguém. Todo mundo que tava no servidor, ninguém quis a medalha, tropa. Literalmente ninguém quis mesmo. Então eu não sei o que tá acontecendo nesse servidor aqui, porque ninguém quer medalha nesse servidor, tropa. Literalmente ninguém. Bom, pelo menos todo mundo falou que não queria, né, tropa. Ninguém queria ficar com medalha, né. Tava todo mundo quitando que já ia começar outro servidor, né. E tinham os iniciantes também. Não sei se os iniciantes ou eles não sabiam pra que que servia a medalha, tropa. Não sabia o que que era. Ou eles também já estavam começando outro servidor, né. Eles também não queria. E a gente também não tá querendo a medalha, tropa. A gente quer deixar ela pros outros. Então a gente até falou pros Platinossos do campo a entrar aqui pra pegar a medalha pra ficar pra eles, né, tropa. Mas se caso aparecer mais alguém aí, a gente coloca um gabinete. Depois, quando tiver zerando, já a hora a gente tira o gabinete da base lá. E fala pra um dos Platinosos colocar a medalha. Aqui, galera. Encontrei o erro, tropa. Aquele Platinossos que sempre apareceu nos vídeos também uns tempos atrás aí, tropa. Que eu tinha raidado ele três vezes, né. Eu é gringo também ele, tá, galera. A gente acabou fazendo amizade com ele aqui também, galera. Falou pro... Ele tá jogando com a noiva dele, se eu não me engano. E mais um amigo, né, galera. Que é novato também, iniciante. Aí eu falei pra ele se ele queria a medalha. É, aparentemente parece que ele também não quer a medalha. Só que ele quer... É, ele pediu pra deixar pro... Pra esse iniciante que tá jogando com ele, né, tropa. Então, a gente vai jogar com ele aqui. Vai raidar uma base ali. E depois vamos deixar a medalha pra ele aí, né. Mas a gente vai ficar aqui de qualquer jeito, tá, galera. Até zerar... Zerar a hora aqui, né. Acho que ele joga em iPhone, ó. Fica caindo toda hora o jogo dele. Eu vou levar ele lá no raio. Depois eu volto aqui buscar o outro Platinowski. Bom, já levei o erro lá, galera. Voltei aqui pra eu buscar o... Trovão, bem. Ah, trovão, bem. Esse é o famoso trovão, né, pessoal. Aonde chegou, só vê o barulho dos trovão, bem. As bombas explodindo, Platinowski. Tem um... Claro que eu tô pensando que agora o nick desse platinho é trovão, né. Aí quando chega na base, dá aqueles relâmpagos, né, tropa. Começa a colocar a bomba na base do Platinowski. Começa a tremer tudo, né, tropa. Literalmente como um trovão, né, um tremodo, né, bem. E aí tem aquelas skins de explosão, galera. Que tem uns raios, né. Algumas coisas com uns raios, assim. Então fica bem legal, né. O nick desse aí com uma skin daquela de explosão, né, tropa. De raio. Dá até pra inventar um bordão bem legal, né. O trovão com raid e a skin da explosão lá com os raios, né. Fica bem legal, tropa. Bom, vamos começar os raid aqui. Então, a partir de frente, os caras parecem estar online. Esse clã aqui, galera, que eu falei pra vocês. Eu acho que é o único que tá focado em raidar a medalha lá, né. Focado em raidar a base. Então a gente vai raidar eles aqui pra dar o famoso prejuízo neles, né, bem. Provavelmente quando os caras ficam focados em raidar a medalha, assim, tropa. Acho que eles é gringo também. Acho que eles é gringo. Provavelmente que os caras ficam focados em raidar a medalha. Eles não aceitam perder, né, tropa. Os caras perdem o loot todo. Igual aqui a gente vai raidar eles, vai pegar tudo. Provavelmente eles vão comprar loot, né, tropa. Eles vão comprar sufuro, essas coisas aí. Falta um tempinho ainda até acabar o servidor. Então dá tempo de eles farmar e... Pra poder raidar a base tranquilamente, né, tropa. É, eu olhei o perfil de todos eles aqui. Um deles tem o caminhão. Então é bem provável que eles vão querer farmar pra raidar a gente de caminhão, né, tropa. Mas se eles forem lá na base, o Alpha vai estar preparado só esperando, velho. Não se preocupe, Platinovo. Abamba! Não adianta, velho. Se o Alpha tiver na base, Platinovo, que não sai raid, Platinovo, não adianta. Tem que jogar muito bem pra conseguir raidar o Alpha, viu? Abamba! Ou tem que jogar muito bem pra raidar o Alpha. Ou tem que tá... É, dar sorte do Alpha tá jogando uma base nada a ver, né. Uma base quando... Quando eu entro no servidor, eu tô com preguiça de fazer base, né, tropa. Eu tô com preguiça de farmar. Aí eu faço qualquer tipo de base, né, tropa. E quando eu falo pra vocês que a minha base é anti-raid, é uma base específica, tá, galera. É uma base que eu consigo segurar raid nela. Agora quando eu entro no servidor, eu tô com preguiça de farmar, pra final eu faço qualquer tipo de base. Cada vez eu fico do começo até o final do servidor só com o jarvãozinho, bem. Ah, bamba! E não é porque... Eu não consigo fazer a base não, Platinovo. Porque eu tô com preguiça de farmar mesmo. Eu também tenho preguiça, Platinovo. Porque às vezes, né, bem... Um desano que bate, né, Platinovo. Ah, bamba! Beleza. Galera, lembrando vocês também que logo, logo já volto a postar o vídeo pra vocês de Evo de novo, tá. É, tem a questão das lives também, né, galera. Infelizmente tá com esse problema de internet, né, bem, Platinovo. Mas, eu espero que resolva isso meio logo, né, pra atinar algo. É, aqui eu olhei lá embaixo, galera. Não aparenta que é uma base bunker, tá. Mas pode ser... Do mesmo jeito que os caras fizeram lá, galera. Naquele raid da... Ah, não! Do servidor Fúria, tá, tropa? Da megabase lá. Aquela base gigantesca. Que eu olhei embaixo na fundação e não mostrava que era a base bunker. Aí depois a gente começou a raidar. Como foi ver, era uma base bunker. Tá louco? É, pelo menos tá bom. Pelo menos não morrer na bomba que tá bom, né, tropa? É, se for base bunker vai faltar a bomba. Vai faltar a loot, tropa. Ah, o cara restaurou a base, gero. Olha, filha da mãe. Ah, Platino Infeliz. Bom, vamos raidar de novo. Vou ter que colocar tudo de uma vez só agora. Não tem perigo de ele restaurar de novo. Carambolas. Ai, caramba. Toma aqui no restauro de novo, tropa. Ah, colocar logo tudo de uma vez. Beleza? Oi, seringueza. Liberador, liberador, liberador da bomba. Ih, meu peito alfa, bem. Ah, era Platino Alvo. Ah, abri na porta. Sai, 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 sai. Ô, Platino Safari. Um deles correu pra dentro da base, tropa. Platino Infeliz. Como que o Gabriel está ali dentro, galera? Bom, ó, tem refinador Titânio aqui, tropa. Boa. Vamos carregar esse refinador Titânio lá pra base. Ah, galera. Bom, tropa, eu pensei que tinha... Eu pensei que estava ali pra dentro, tropa. Porque tinha uma entrada, né? Mas na verdade não tem entrada aqui não, tropa. É um teto que tem ali, normal. Então eu acredito que o Gabriel está ali também. Pra vocês verem. E é base bunker de um outro, tropa, tá vendo? E eu olhei pela fundação e não nota que é a base bunker, galera. Eu vou ver. Quando eu for postar pra vocês o vídeo dessa base bunker, galera, dessa base perfeita. A base linda, né, bem? Eu já vou mostrar pra vocês como esconder que é uma base bunker, tá? Quando a galera for chegar na sua base pra te raidar, a galera não vai saber se é a base bunker ou não, tá bom? Então eu já vou mostrar pra vocês já com essa dica aí, com essa estratégia, beleza? Lembrando, Platinola, pra você que não é inscrito no canal, bem, já se inscreve aí, tropa. Já estamos quase 100k de inscritos, hein, bem? Quase 100k de inscritos, Platinola. E realizando um mega sonho, né, pra gente? Tem que cuidar de colocar as bombas aqui, galera, pra gente não... Quebrar o refinador, né, que se não tiver outro fabricado ali, guardado, a gente vai precisar do refinador, né, tropa? Tem que levar ele pra base. Ah, tem uma fundação de ferro aqui, galera, acho que eu vou raidar essa fundação aqui, ó. Esperando o Platinola que vai trazer as bombas, dá pra gente raidar essa fundação de ferro aqui, ó. É só esperar o Platinola chegar ali com as bombas, tá chegando ali já. Ó, chegou, vou ali buscar as bombas rapidinho. E é bem... Boa, Siriguelo! Boa. Ou eu acho que ele tá ruxando o servidor, parece que ele não tem nenhum planador ainda fabricado. Então, deve ser que ele tá ruxando o servidor aqui, né, tropa? Lembrando que são 20 ciclos de C4, galera, na fundação de ferro, tá? Vou colocar por aqui. Mas não tem que ficar no outro aparelho, né, tropa. Se for outro aparelho, ele lascou. Ah, vamos! Quase, beleza. Pronto. Ficou uma a mais, hein? É, coloquei duas a mais, tropa. Mas tá bom. É, tropa, eu dei de cara com a parede, ó. Filha da mãe, Platinha safado. E se eu não me engano, essa base aqui, ó, ela é quatro tetos, viu? Não é três, não, tropa. Eu acho que ela é quatro tetos, galera. Ah, o Platinha infeliz. Tá, galera, mas agora se a gente raidar outra fundação aqui... É, tropa, dá mais 20 C4. Se a gente raidar a fundação aqui... É, vamos raidar logo a fundação de ferro, que vai dar 20 C4. Eita, opa, opa, opa. Trovão, segura aí, trovão. Segura, bem. Vou pular aqui. O pai tá querendo construir ali, galera. A gente não pode deixar que se construir daí já era, tropa. Aí não tem o que fazer. O Platinha foi lá de novo, galera, na base dele buscar a bomba. Mais 20 C4zinha só, a gente já terminou de raidar a base, bem. Aí já era, Platinha. Só falta uma fundação, né, galera. Tô cuidando, galera. Não vou entrar lá dentro, não, porque ele pode estar tentando colocar a bomba, né, tropa. Quando a gente coloca a bomba ali... Ah, vai. A gente não quer construir, Platinha. Não libera, né, morreu com a Platinha. Respeito ao Alfa, bem. Vou pegar a madeira e pedra que não deixar ele construir. Que uma hora vai acabar, né, tropa. Daí ele vai ter que abrir a bunker pra poder conseguir. Bom, Platinha já trouxe aqui as bombas, galera. Já vamos começar o raid, então. Agora aqui é só raidar essa fundação e já era, galera. Lembrando que a parede é 33 C4, tá, velho? E na fundação é 24 C4. Então é melhor raidar a fundação de ferro. Beleza, mais um pouquinho. Tá vermelhinha, tá, beleza. Eu trouxe dinamite também, então agora eu vou ter que terminar de raidar na dinamite. Mas tem bastante dinamite, então dá pra raidar tranquilamente. É, 55 dinamite, galera, ó. Dá tranquilo. Acho que coloquei mais até. Ah, bamba! Beleza, foi-se. Já era. Olha lá o Gabinel, eu falei, ó. Platinha! Olha o Gabinel sozinho, bem. O Gabinel tá bugado, ó. Cuidado, tropa. Não fica fazendo essas bases bunker com bug, não, bem. Depois perde a conta aí, né, Platinal? Aí ele fica reclamando, né, Sriguelo? Eu, obviamente, não vou reportar, né, tropa? Eu não vou ficar reportando os outros por causa de bug. Isso aí é coisa de chorão, né, tropa? Quem fica chorando demais. Mas se chegar um chorão aí, Platinal, e reportar você com esses bugs do gabinete, você vai tomar o famoso, bem. Aí, galera, os mísseis aqui, tá vendo? O cara tá querendo fazer mísseis pra raidar com o carro, ó. Mostrando pros Platinal aqui. Eu vou dar uma organizada no loot aqui, galera. Depois eu mostro pra vocês todo o loot que a gente conseguiu pegar aqui do raid, tá bom? Vou dar uma organizada aqui rapidinho. Só fechar aqui, porque os Platinal tá focado no loot lá e esqueceu de fechar a base, né, tropa? Aí a gente chega um Platinal aqui, mete uma bazucada e mata todo mundo, bem. Não sobra ninguém. É... Tem um refinador titânico ali dentro do baú, galera. Então a gente não precisa levar aquilo ali pra base, tá? Aí, ó. 500 explosivos. Baú de pólvora. Baú de sufur. Cadê o baú de sufur? Ah, o Platinal já pegou o baú de sufur, tropa. Ó, tem mais a metade aqui. Aqui tem mais um pouco de pólvora. Sufur de novo. Esse que eu acho que eu já mostrei é carvão. Aqui tem um baú de... Ó, mais sufur. É que o sufur tá espalhado, tropa. E aqui tem um baú de luxo de raio, ó. De bomba. Ah, as Rockets era nossa, né? As Rockets e a Dinamite. Aqui tem mais um pouquinho. E é isso, galera. Deu um lootzinho até bom. Viu o melhor, o principal, né, galera? Que era o refinador titânico e a gente conseguiu. A gente já levou o luxo todo pra base, tá, galera? A gente deu umas três gagens pra levar o loot. Mesmo levando só o mais importante, né? Que é o loot de raid, essas coisas assim. Rastreador também a gente levou bastante. E agora vamos focar ali no farm de titânico, galera. Pra gente poder levar esse loot pra... Segurar a baú, né, tropa? Os caras vão querer raidar. Então a gente vai ter que segurar a raid. E agora a gente vai ter que segurar essa medalha aí até o final, né, bem? Já que ninguém quis ficar com a medalha, tropa. A gente vai ficar com ela, então. É, o único Platinum que quis a medalha. É o Platinumovic novato que tá jogando aí com um erro. Então a gente vai doar a medalha pra eles. Só que a gente vai segurar aí, galera, a medalha pra eles até zerar a hora do servidor, bem. E bom, galera, pra quem nunca viu um final do servidor, né, tropa? Quando zera a hora aí, amanhã eu posto pra vocês, tá bom? Então amanhã... É, o vídeo de amanhã eu vou ficar aí até zerar a hora do servidor, tropa. Quando zerar, zerar do mesmo, não tiver mais hora nenhuma. Bem, nem um milésimozinho de segundo, Platinumovic. E se caso alguém vim raidar, Platinumovic, eu vou ficar cuidando. Se alguém raidar... É, se alguém vim aqui pra raidar, eu vou estar online e vou postar pra vocês aí o counter raid, tá bom? Porque já sabe, né, bem, quando o Alpha tá focado, Platinumovic, não adianta querer raidar, Platinumovic. Não, você só vai passar do muro, no máximo, bem. Depois disso, você volta pra trás, Platinumovic. Com o rabinho entra as pernas porque o Alpha você não raid, Platinum. O melhor do mundo, o Rude Dois Dedos tá no hype atirar parado, Platinumovic. Tem que colocar Rude Dois Dedos, atirar parado, tá bom, Platinumovic? Porque é o hype, né, atirar parado, Rude Dois Dedos, ficar pulando igual uma gazela ali sem acertar ninguém, bem. E ainda se morreu, já chama logo de Rack, hein, Platinumovic. Morreu pra ganhar, fala logo. Rack safado, denunciem. E é isso, Platinumovic. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Amanhã continua. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platinum. Se inscreve no canal, Platinumovic. Tô sabendo que você não tá se inscrevendo aí, Platinumovic. Vai te dar dor de barriga que você vai ficar 3 dias no banheiro. Platinum, deixa o like.